Música Rio Grande do Norte passa dos 10 mil casos de Covid-19. Secretaria de Saúde de Natal recomenda uso da Ivermectina no tratamento contra o coronavírus. Os municípios reforçam fiscalização das entradas por conta das medidas do último decreto do governo do Estado. Nas redes sociais, estudantes denunciam fraudes nas cotas para a entrada na universidade. E os atletas que não dependem de sair de casa para praticar o e-sportes. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020, o TVU Notícias está no ar. Música Cresce o número de casos confirmados para a Covid-19. Estado já ultrapassa os 10 mil. Jorge Silva traz mais detalhes. Os números foram atualizados hoje pela Secretaria de Saúde Pública do Estado. O Rio Grande do Norte já tem mais de 10 mil pessoas infectadas com a Covid-19. Em relação ao número de mortes, já somam 431 óbitos e 104 em investigação. Duas mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Em relação à taxa de ocupação de leitos, hoje as regiões metropolitana e de pau dos ferros estão com 100% ocupadas. A região de Mossoró com 97% e região do Ceridó com 66%. Hoje são 664 pacientes internados em todo o estado, dos quais 340 em leitos críticos. De acordo com Alessandra Luquezzi, subcoordenadora de Vigilância Epidemiológica, nesse final de semana foram abertos mais 5 leitos de UTI na região do Ceridó. E nos próximos dias a CESAP planeja a abertura de mais leitos em outras regiões de saúde. Além desses 5 leitos já abertos na região do Ceridó nesse final de semana, temos a expectativa de abertura de inúmeros leitos nos próximos 15 dias. Aqui a gente possa destacar alguns leitos em específico. Nós teremos a abertura nos próximos 15 dias na segunda região de saúde, na região de Mossoró, de mais 15 leitos de UTI nos próximos 15 dias. Assim como seguido da região metropolitana, que são as duas regiões que nós percebemos ainda a maior ocorrência de casos, a segunda região de Mossoró e a sétima região de saúde, que é a região metropolitana. Sendo assim, no Hospital João Machado, há a expectativa de abertura de 25 leitos de UTI nos próximos 15 dias e 10 leitos clínicos, seguido também da abertura de leitos no município de Macaíba, sendo 10 leitos de UTI e 5 leitos clínicos. A respeito da abertura de leitos na segunda região de saúde, a região de Mossoró, além dos 15 leitos, nós temos também, nesse processo de regionalização, onde nós temos um fluxo muito intenso entre Vale do Açú e a região de Mossoró, também estaremos abrindo leitos na região de Açú, que é a oitava região de saúde, com 3 leitos clínicos e 2 leitos de estabilização. A região de Caicó já recebeu 5 leitos já abertos, e a região de Pau dos Ferros ainda receberá mais 2 leitos de UTI e 16 leitos clínicos. A primeira região de saúde, no município de Santo Antônio, serão abertos 5 leitos de UTI e 6 leitos de retaguarda. Além disso, São Paulo do Potengi, 6 leitos de UTI e 10 leitos clínicos. O governo do estado ampliou as ações de fiscalização do Pacto pela Vida para garantir o aumento na taxa de isolamento social que caiu em relação ao fim de semana passado. As ações da operação Pacto pela Vida começaram ainda na quinta-feira em áreas comerciais de Natal e municípios da região metropolitana. Nesse final de semana nós fizemos ações nas cidades onde tem aula marítima, orientando para que as pessoas não fizessem concentração, aglomeração, não praticassem esporte coletivo e nem houvesse consumo em bares e restaurantes na aula marítima. Da mesma forma que foi feita a ação dentro de Natal na área comercial, principalmente no Alecrim. Os agentes orientam a população sobre o cumprimento do decreto, autuam comerciantes e fiscalizam a orla das praias. Vimos até a praia de Emanuel, encontramos alguns banhistas, onde serão, nesse momento, orientados. Quanto ao novo decreto, terão que evacuar a praia e retornar às suas residências. Em Natal, a prefeitura ainda não aderiu à ação. Nos outros municípios, agentes da prefeitura recebem reforços das forças de segurança do Estado. É uma ação integrada com todo o sistema de segurança pública, o apoio que o governo do Estado está dando aos municípios, às prefeituras do Estado, aos 167 municípios. O governo do Estado ofereceu esse apoio a todos os municípios e já foram pactuados com 75 municípios. 75 municípios já estão fazendo ações integradas com o sistema de segurança pública, com os policiais civis, com os policiais militares e com os bombeiros militares. O problema é que os índices de isolamento no fim de semana não melhoraram. Na sexta-feira, o Estado atingiu o pior índice desde o mês de março, 34,8%. O sábado registrou 40% e o domingo, uma ligeira melhora, 49,6% em relação à semana passada. O governo do Estado também publicou os valores das multas para quem desrespeitar o isolamento social. As taxas variam de R$ 50,00 para quem entrar em supermercados ou estabelecimentos comerciais acompanhados de outra pessoa, até R$ 2.000,00 para o acendimento de fogueiras ou realização de festas juninas. A circulação em vias públicas pode render multa de R$ 150,00. As medidas valem, por enquanto, até o dia 16 de junho. A Secretaria de Saúde de Natal publicou um novo protocolo recomendando o uso de hidroxicloroquina e ivermectina para tratamento da Covid-19. Mesmo sem comprovação científica e com ressalvas da OMS, a Secretaria de Saúde de Natal publicou um novo protocolo orientando médicos e profissionais de saúde para a utilização da hidroxicloroquina e a ivermectina no tratamento da Covid-19. O documento foi aprovado pelo Secretário de Saúde, Jorge Antunes, e pelo Prefeito, Álvaro Dias, e recomenda o uso da hidroxicloroquina para pacientes com sintomas iniciais da doença. Já a utilização da ivermectina seria para prevenção. O documento não cita estudos que comprovem a eficácia de nenhum dos remédios para conter a Covid-19. O novo protocolo vai de encontro com a Secretaria de Saúde Pública do Estado que não recomenda esses medicamentos em seus recentes procedimentos. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte também se manifestou sobre as medidas da Secretaria de Saúde de Natal alertando a população sobre os riscos da automedicação. De acordo com a nota, a automedicação é uma atitude desaconselhável que resulta em riscos para a saúde. Conversamos com um médico infectologista que comentou a nova medida do município de Natal. Recentemente, algumas entidades médicas, como Secretaria de Saúde Municipal de Saúde e assim como o Conselho Regional de Medicina lançaram alguns protocolos de tratamento e de profilaxia em relação à Covid-19 utilizando a idioxicloroquina e a ivermectina associada à azitromicina. Então, vale lembrar que esses tratamentos são baseados em estudos realizados em laboratórios sem nenhuma comprovação de sua eficácia realmente na população em pessoas que estejam doentes ou que estejam fazendo algum tratamento profilático. Então, ele deve ser feito acompanhado por um médico, deve ter a sua indicação precisa, especialmente naqueles pacientes que têm maiores fatores de risco para a pior evolução da doença. Então, é muito necessário que a população não utilize as medicações de forma inadequada, sem acompanhamento, porque pode gerar muito efeito adverso, o que vai levar a mais problema em vez de trazer benefício para a própria pessoa. Olha só, permissionários do transporte alternativo de Natal fizeram protestos durante toda esta segunda-feira. Eles reivindicam o repasse do valor da bilhetagem eletrônica que é feito pelo Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos, o Ceturne. Os permissionários fizeram uma paralisação nesta segunda-feira como forma de protesto. O movimento começou com uma carreata. Com buzinaço e faixas contra o Ceturne, os motoristas conduziram os veículos pelas principais avenidas da cidade. Pela manhã, eles chegaram a interditar uma das vias da Avenida Senador Salgado Filho. De acordo com o presidente do Sindicato dos Transportes Opcionais e Alternativos do Rio Grande do Norte, Nivaldo Andrade, há um mês o Ceturne não repassa os valores referentes à bilhetagem eletrônica. Além disso, os permissionários reclamam do desconto de R$ 78 mil feito pelo Sindicato dos Empresários. Ainda hoje, no início da tarde, Nivaldo disse que o Ceturne não havia buscado nenhum tipo de diálogo com os permissionários. Jamil Nogueira, para o TVO Notícias. O médico Jaime Calado não é mais secretário do Desenvolvimento Econômico. Ele pediu exoneração da pasta e, de acordo com a governadora Fátima Bezerra, o motivo foi a possibilidade de Jaime disputar cargo eletivo nas próximas eleições. Jamil Nogueira tem mais informações. A governadora Fátima Bezerra acatou o pedido de exoneração do secretário Jaime Calado, que era titular da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. De acordo com o governo, a exoneração se deu exclusivamente em cumprimento à legislação eleitoral, já que o acúmulo de cargos é impossibilitado caso ele venha a disputar nas próximas eleições. Em nota, a governadora disse que se sente honrada e agradecida pela contribuição do médico sanitarista nos 17 meses em que ele esteve à frente do cargo. Ainda na nota, Fátima qualificou o Jaime como um gestor competente e afirmou continuar em parceria. Jamil Nogueira, para o TVU Notícias. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, o SENAC, abriu hoje as inscrições para os cursos do Plano Básico de Segurança Sanitária para a retomada do turismo. Os cursos pretendem preparar os profissionais do setor turístico para o cumprimento das normas de biossegurança exigidas para o funcionamento das atividades do setor depois da reabertura da economia. São 20 horas de aulas ministradas pela internet para os trabalhadores de hotéis, pousadas, bares, restaurantes, agências de receptivo e espaços de lazer. O SENAC está ofertando três cursos para o trade turístico do Rio Grande do Norte. É um primeiro curso voltado para os meios de hospedagem, um segundo curso voltado para os serviços de receptivos e áreas de visitação, e um terceiro curso voltado para a área de alimentos e bebidas. E o objetivo deles é garantir que os profissionais da área do turismo do Rio Grande do Norte atendam os protocolos exigidos pelo plano de retomada do turismo do estado do Rio Grande do Norte. Para participar é preciso ter renda familiar de até dois salários mínimos, além de documentos como RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade. O programa de formação será custeado pelo programa SENAC de gratuidade, com recursos de contribuição obrigatória de médias e grandes empresas. Esses cursos são relevantes, pois fazem parte do programa de retomada do turismo do Rio Grande do Norte, um plano que partiu da construção dos protocolos de saúde que foram feitas diretamente com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria de Saúde, com a participação da BIH, do Sindicato das Empresas de Turismo, o Sindetur, da Secretaria de Turismo, além do SENAC e da Fé Comércio, essas duas últimas organizações que ficaram encarregadas pela construção desse projeto. Temos diversas etapas a serem cumpridas, duas delas tendo sido entregues agora, que são os protocolos de saúde e os cursos da área de turismo. Agora vamos trabalhar com selo para garantir que as empresas já conseguem atender os protocolos mínimos exigidos. Uma quarta etapa com um plano de desenvolvimento e promoção do destino turístico. Uma quinta etapa também bastante importante, que considera o alinhamento das ações entre governos municipais, estadual e federal. E, por fim, um cronograma de atendimento para garantir que, ao longo desses 18 meses, essas ações, além de serem planejadas e replanejadas, elas sejam eficientemente executadas. Os interessados precisam se apressar. Nessa primeira etapa serão 500 vagas preenchidas por ordem de inscrições. As aulas começam na segunda, dia 15 de junho. Mais informações estão disponíveis no site rn.senac.br. E Ano Flávio Maia para o TVU Notícias. Acompanhando as grandes manifestações contra o racismo em todo o mundo e no Brasil, denúncias de fraudadores cotistas em Universidades do Rio Grande do Norte vem à tona. Elias Bernardo tem mais informações a seguir. As denúncias pelas redes sociais deste e de outros perfis de candidatos aprovados pelo Sisu autodeclarados negros ou pardos provocaram indignação de muitos estudantes esta semana, justamente no momento em que mais se discute sobre o fim do racismo. O DCR reivindica e vai lutar pela criação de uma comissão de avaliação da heteroidentificação dos cotistas e que nessa comissão tenha participação estudantil, participação da negritude para que essa política seja construída coletivamente, não verticalmente. Por mais que seja necessário que cada um faça a sua parte, cada um denuncie nos sites, etc. a fraude de cotas, a UFRN também precisa se posicionar diante disso e também precisa criar políticas efetivas que traduzam toda essa discussão e todo o combate ao racismo em políticas efetivas dentro da própria universidade. No ano passado, o Ministério Público Federal exigiu que as universidades públicas do Estado criassem a Comissão de Avaliação de Candidatos Cotistas, mas até o momento, apenas a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, é que possui esta comissão. A comissão vai trabalhar exatamente em cima dos traços fenótipos. Na UERN, nós trabalhamos com o fato da autodeclaração, que significa o quê? Há cinco membros da comissão. Se um único membro da comissão disser que a pessoa se enquadra na cota e quatro falarem que a pessoa não se enquadra na cota, o que é levado em consideração é a autodeclaração do candidato e da candidata. Então, não é um voto de três a dois ou quatro a um que vai decidir. O que vai decidir é se uma única pessoa falar da comissão que ela se enquadra na cota, essa pessoa ter o direito à vaga. De acordo com a lei de cotas, criada em 2012, as universidades devem reservar 50% das vagas por curso e turno para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Ainda neste ano, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, que investiga o caso, questionou a UFRN e o IFRN sobre a criação dos mecanismos de fiscalização e controle sobre o sistema de cotas, dando um prazo de 90 dias para as instituições. Com a pandemia e os períodos leitivos suspensos, a situação não foi resolvida. Já no caso étnico-racial, é feita uma autodeclaração pelo candidato. Qualquer um desses critérios está sujeito a denúncias que podem ser feitas pelo portal Fala.br da Controladoria Geral da União. Qualquer denúncia que é feita nesse portal é encaminhada, então, à ouvidoria da UFRN, que repassa isso à Proreitoria de Graduação, que vai atestar se aquela condição denunciada realmente foi a condição que o candidato ingressou na instituição e, a partir daí, é aberto o devido processo legal. A recomendação do Ministério Público é que se estabeleça como critério para a verificação da autenticidade e de autodeclaração racial as características fenótipas dos candidatos, como a cor da pele ou a cor e o tipo do cabelo, e que provocam a discriminação. Essas características deverão ser observadas presencialmente pela comissão e as decisões serão tomadas pela maioria dos membros. As denúncias de fraude dos estudantes de instituições públicas devem ser realizadas de maneira oficial pelo Fala.br, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. Nós tentamos contato com o IFRN, mas a instituição não comentou o assunto. Elias Bernardo, para o TVU Notícias. Bom, a pandemia alterou a rotina de muitos atletas, mas um esporte não sofreu tanto impacto. No mundo do e-sportes, alguns jogadores continuam trabalhando de casa. O e-sportes, ou esportes eletrônicos, é uma modalidade esportiva nova que vem conquistando o mundo. O sucesso é tão grande que, em 2019, o Campeonato Mundial de Free Fire, um dos jogos de mais sucesso no Brasil, registrou 1 milhão e 200 mil espectadores brasileiros simultâneos no YouTube. Com a pandemia, ao contrário de muitas entidades de esportes tradicionais, alguns campeonatos de jogos eletrônicos foram mantidos. Isso porque as competições de e-sportes podem acontecer presencialmente ou virtualmente. Atualmente, alguns campeonatos seguem acontecendo em todo o país, com os jogadores de casa. Em Natal, o time de League of Legends da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN Carcaraz, representa a universidade nos campeonatos de LOL desde 2017. Hoje, a equipe que é formada por seis estudantes está aproveitando a quarentena para se dedicar aos treinos. E agora, em virtude da pandemia, a gente realmente tem conseguido mais tempo para jogar juntos. A gente basicamente se encontra quase todo dia para treinar, nem que seja para conversar ou jogar alguma coisa. Por ser uma das únicas modalidades que é online, que não demanda de treino presencial, a gente está conseguindo desenrolar e treinar bem durante essa quarentena. E com o advento do Covid, a gente acabou tendo um pouco mais de espaço para jogar e tempo também. E isso fez com que nossos treinos se intensificassem e a gente acabasse dando um pouco mais de atenção para o jogo. Com os treinos, a equipe se prepara para participar do Campeonato Brasileiro de Esportes Universitário, o Brasileirão Universitário, que reúne estudantes e jogadores de todo o Brasil, todos de casa. Por ser justamente uma modalidade que funciona de forma online, é muito mais fácil organizar campeonatos e a gente conseguir jogar isso. Então, basicamente, a UFRN está sendo representada por a gente, pois é uma das poucas modalidades que está tendo alguma competição atualmente. Campeão de Norte e Nordeste e tricampeão estadual, agora a UFRN Carcaraz segue de casa em busca de um novo título. Olha só, o projeto Sala de Ciência promove nesta terça-feira mais uma edição do ciclo de debates sobre jornalismo científico e popularização da ciência. O convidado desta semana é o jornalista e escritor Reinaldo José Lopes, colunista do jornal Folha de São Paulo. A proposta do encontro é responder à pergunta como comunicar a ciência. O debate terá participação de jornalistas que atuam na UFRN e na imprensa local. Reinaldo já atuou nas principais revistas de divulgação científica do país, como a Pesquisa FAPESP, Superinteressante, Galileu, Ciência Hoje e Scientific American Brasil, além de ter uma série de livros publicados como Além de Darwin e 1499, O Brasil, Antes de Cabral. O debate será transmitido pelo canal do Instituto Internacional de Física da UFRN no YouTube, nesta terça-feira, a partir das duas e meia da tarde. Matheus Cirne conta pra gente agora o que o Coronacast 88 traz esta semana. Olá, Ednaldo. No último episódio do Coronacast 88, a gente conversou com a Adriana Carla, ativista social, sobre como os bairros da periferia de Natal estão encarando a pandemia. É assim, como eu te falei, a maioria dos moradores aqui, eles são autônomos ou, na questão das mulheres, são diaristas. E assim, eu ainda não consigo ver uma quebra, sabe, nisso? Eu ainda consigo ver essa parte aí dos corros aí tranquilo, porque a maioria são diaristas, eu tenho as carteiras assinadas, então precisam ir trabalhar, né? Eu não vejo pessoas em casa porque o patrão tá mantendo, eu não vejo isso. O que eu vejo, pelo contrário, é uma reclamação de, ah, se o governo decretar lockdown, como é que eu vou sobreviver? Eu tenho que trabalhar, né? Eu vejo essas falas, né? O Coronacast 88 está disponível no Anchor, Spotify e nas principais plataformas de podcasts. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Uma boa noite pra você e até amanhã. Não esqueça, se puder, fique em casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho